E hoje trago-vos Cesário Verde. Cesário Verde nasceu precisamente no dia 25 de Fevereiro de 1855 e morre a 19 de Julho de 1886, portanto com apenas 31 anos. Contudo, o livro de Cesário Verde deixou uma marca profundíssima e marca aquilo que se poderá dizer uma nova poesia portuguesa a partir daí em que poetas como, por exemplo, Fernando Pessoa vão muito beber. E trago-vos um pequeno poema revoltado, desprezível, chamado Heroísmos, que é uma coisa que cada vez mais é necessária. E este Heroísmos diz assim Eu temo muito o mar, o mar enorme, solene, enraiva-secido, turbulento, erguida em vagalhões, rugida ao vento, o mar sublime, o mar que nunca dorme. Eu temo o largo mar rebelde e informe, de vítimas famélico sedento, e creio ouvir em cada seu lamento os ruídos de um túmulo disforme. Contudo, num barquinho transparente, no seu dorso feroz vou blasonar, tofada à vela e na água quase assente, e ouvindo muito ao perto o seu bramar, eu rindo sem cuidados, simplesmente, escarro com desdém no grande mar. Cesário Verde, Heroísmos, O tempo wanted, eu não fiz. Sim,